Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos. Fala pessoal, olha que maravilha esse jipinho que temos aqui, um dos mais íntegros que já passaram por aqui, tá? Jipinho 1958 esse daqui, ainda dos antiguinhos, modelo Willys já com a mecânica 6 cilindros original, né? Pessoal, um dos jips mais íntegros que já passaram por aqui, tá? Eu não considero esse carro um carro restaurado. É um carro que foi repintado há uns anos atrás, mas extremamente íntegro e original, pessoal. Carro que nunca foi desmontado, nada disso. A pintura de assoalho ainda original de fábrica, sabe? A lataria com todos os ponteamentos originais, tapeçaria ainda original de fábrica também. Olha aqui pessoal, a capa dos bancos dele, ao meu conhecimento, ainda originais de fábrica, tá? A gente já conhece esse jipinho há uns bons anos e isso daqui tinha capa na primeira vez que nós compramos ele. Então ele já foi nosso uns anos atrás, né? Olha o estado do banco do carro. O painelzinho todo original também, tá? Botões, tudo certinho, o tapete, o borrachão original, o lugar aqui, as alavancas. Essa quilometragem eu me arrisco a dizer que é original pela integridade do jipe. 30 mil quilômetros aí arredondando. Maquininha do limpador original aqui, elétrica já. Do lado do passageiro manual, né? Exatamente como vinha de fábrica. Capotinha com todas as cortininhas no lugar funcionando. Aqui o banquinho traseiro. Vamos abrir a câmera aqui. Banquinho traseiro também perfeito, tudo certinho. Os cinco pneus zero quilômetro. Os pneus militar, né? Zero quilômetro. O estepe aqui com a alavanca de recuo. Vamos abaixar ele. Aí pessoal, aqui o estepe recuado, a tampinha original, todos os ponteamentos de soldo original. Eu sempre falo, costumo dizer que jipe, jipe rural, F75, se o cara não souber restaurar, ele estraga o carro. Porque é original de fábrica a lata inteira amassada desse jeito, né? Aparentemente amassada. Mas são todos defeitos de fábrica, né? Que são todos os ponteamentos da lata original. Olha embaixo do paralama do jipe. Olha isso, todos os ponteamentos originais. Isso que eu falo, um carro não restaurado. Pessoal, um carro que nunca foi trocado peça, trocado lata, trocado assoalho, tá? Capuzinho original. As lentes de vidro. As milhas, também umas milhas de época muito bonitas, amarelas. E aqui, muito simples, com uma mão só, se recua o estepe e trava ele aqui, pessoal. As lanterninhas traseiras originais, aqui um olho de gato no meio do estepe. Atenção também para o quadro do para-brisa, com todos os ponteamentos originais. Mas o retrovisor interno, ó, Rossi, ainda original também. Isso é muito raro. Pessoal, o compartimento do motor. Pintura interna do capu. Perfeita, ó. Ele ainda possui a manta do corta-fogo original. Ela já foi revestida, mas ainda tem por baixo a manta original. As plaquetas não são novas, tá? São plaquetas originais do carro. Olha aí o motorzinho, seis cilindros original. Olha isso, pessoal. Todos os ponteamentos de fábrica. Olha os paralamas internos dele. A buzina original, chicote elétrico ainda original também, ó. Olha isso. Motorzinho, seis cilindros. Radiador original. Os faróis, ó, Rossi, originais também, tá? Isso é bem raro. Motorzinho, carro muito liso de andar, tá, pessoal? Tudo em perfeito estado. Tudo em perfeito estado.